A floresta é como se fosse o quintal da comunidade. Por aqui fazemos muitas coisas. Alguns caminhos já tem trilhas estabelecidas, pois nos levam aos roçados onde plantamos nossas comidas e também a outros locais onde se encontram as frutas e as castanhas, que também fazem parte da alimentação. As castanhas também é uma forma de ganhar a vida e ao mesmo tempo manter a floresta em pé. Mas a floresta não é apenas um local de trabalho sustento. Também nos divertimos muito fazendo trilhas, ouvindo os pássaros cantarem ou usando as trilhas para chegar até os igarapés, pequenos lagos com águas cristalinas. Independente da atividade que se faz na floresta, temos sempre um jeito de nos acharmos e sermos achados. Essa árvore, conhecida como sapopema, de raízes aéreas, ela era usada como comunicação com os caboclos que se perdiam na floresta e emitia o som para localizar onde eles estavam. Esse era o som para ser localizado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí